Nanda Costa completou 37 anos, e a atriz recebeu muitas homenagens de familiares e amigos. O destaque foi da esposa Baiana Lan. Nas redes sociais, ela postou um vídeo durante a madrugada mostrando Nanda muito feliz, e contente com a chegada de mais uma primavera. E na sequência, um segundo vídeo fazendo uma bela declaração de amor. Minha música é ela, minha casa é ela, minhas filhas, e ela, meu amor, ela e sobretudo ela, meu disco arranhado eu te amo, meu love, feliz aniversário fé, uma primavera de flores e saúde para você. Nanda e Lan, se conheceram em 2001 e hoje elas vivem juntas no Rio de Janeiro. Recentemente, elas realizaram o sonho de ser mamãe das gêmeas, Kim e Thie, de um ano e onze meses. As crianças estão lindas, e com muita saúde, Nanda costuma publicar coisas do dia a dia da família. Os fãs encheram o casal de elogios, para...